E aí O que a gente consegue fazer aqui hoje O cara tá aqui em cima? Tá aqui em cima pelo que eu tô vendo em time O objetivo é... Aviso, o objetivo bravo foi neutralizado O que foi que aconteceu, meu pai? Eu não entendi foi nada agora Mas tudo bem, faz parte, né? Então time Lembrando aí que não foi inscrito no canal Já se inscreva no canal Deixa o like e compartilha com os amigos Beleza? Vamos levantar essa moral aí pra você Ó Vou subir aqui no prédio Será que ainda tem aqui? Vou lá pra C Vou lá pra C E bora, ó Vigio Coragem, tem uma sniper Um O que? Será que tem mais ali? Preciso mecânico aqui Vixe, rapaz Eles estão tudo aqui em cima Vão voltar pra aqui então Vou voltar pra aqui então É... Acho que agora o time pegou tudo, tá ligado? Acho que agora foi Então vambora, time Vambora, vambora Vamos sair daqui Vamos avançar, ó lá Tem a C lá Vamos atrás da C Que isso, time? Vamos ficar parados aqui, não? Garra não, garra não, garra não Meu veículo precisa de reparo Tá ótimo! Quase aqui! Quase aqui! Quase aqui! Quase aqui! Quase aqui! Quase aqui do Quase aqui da C Sua posição atual tem um veículo indivíduo. Vem, Catini. Vem, vem, vem. Nossa, não. Poxa. Cara, meu. É muita sacanagem que ela faz isso. O cara fica ali esperando. Esperando. Vim alguém. Vem, vem, vem. Vem, vem, vem. Subindo o tanque, o cheiro logo oeste a sua posição. Abdomenada, vragisca vertusca. Vai, vai, vai. Ah, mentira. Mentira. Ah, mas eu acho que o time invadiu agora. Acho que agora o time subiu lá junto. Se o time invadiu, tá bom. Ah, mas meu... Ué, mas meu time também perdeu ali. Ah, não. Ah, não. Tem sido, tem sido, tem sido, tem sido, tem sido. Atenção, o genitivo drabo está neutralizado. Atenção. Niça. O carro aqui? Carro não, bota. O carro aqui? Aqui, aD. Ah, para lá pegar aquela C lá. Não pode deixar a C não. Atragassem. Ah, tá lá pro time atacar também junto, vambora! Tipo Alpha está neutralizado Estou ganhando um tanque vivo, água alerta da sua localização Ah não, não Deu ruim, tipo, deu ruim Faz parte, faz parte A B, tem um tanque ali nessa Acho que eu vou na sec do tanque aqui, para dar um suporte Ao som da sua localização, pode acelerar um helicóptero em inimigo A B, tem um tanque ali na sua localização, parece que a B, tem um tanque ali na sua posição A B, tem um tanque ali na sua posição Tá bom, então Não tá, velho O que é isso? É o estado de inimigo com esta sua localização. Tá lá em cima. 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 Tá aqui. Objetivo Bravo está neutralizado. É pode ser esse cara aí. Super Sniperos de Monométis da sua localização A oeste da sua posição tem um Sniper inimigo Cadê os cara? Cadê? Cadê? Tem mais, tem mais Vambora, vambora, vambora Ao sul da sua localização, parece haver um veículo unidado leve inimigo Cadê? 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 Ah, agora ele focou em mim Maravilhito Escapei, escapei Tô vendo o Sniper inimigo Lago ao sul da sua localização Pode ir pra quê? Pode ir Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Ah, assina a B aqui Na B não, não é ele Lago ao norte, na sua localização parece haver um Sniper hostil Preciso de reparo pro meu veículo Vem Ele causou de novo Ele causou de novo filho Ele causou de novo filho Claro, mas não existe a fonte O objetivo é neutralizado. Atenção, a viagem da sua localização, para a cidade de Esquilho, para a cidade de Esquilho. Pera aí, malandro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora eu quero a AD, vamos para a AD, eu quero a AD, isso ali foi, agora eu quero a C. Eu quero a C, vamos para a C, vamos embora, vamos embora, para não, para não. Opa, estou vendo ali, tem um helicóptero aqui, olha. Atenção, o objetivo chasse está neutralizado. Ah, filha da mãe, estava na esquerda, bicho. Vai, já levou dois. Consegue me instalar, não vai ter ninguém aqui para me salvar, não vai ter não. Ah, mas a C aqui está caindo, a D, a D. Abaranha-te do céu. Acabamos de perder o objetivo bravo. Tem um sniper individual S na sua posição. Está em cima. Vou tentar né, quem sabe, quem sabe. Ataque-te do céu. Ataque-te do céu. Não. Não. Atenção. Aparecida. Com licença de patroa, Dom JT no chai. Aqui o pacote, peça! Onde está a localização? Onde está a sniper? O pacote, aqui! Onde está a pesquisa para os soldados? Ô louco, como que não matei, meu? Em cima do prédio, galera, tá em cima do prédio. Cadê aqui, ó? Pegaram a E de novo, não acredito. Atenção, o objetivo Alpha está neutralizado. O objetivo Alpha foi tomado. Tem um soldado inimigo ao West, está na sua posição. Atividade, anda. Caramba, cadê os caras, meu? O objetivo Delta foi perdido. Cadê aqui? Ah, não. Olha o tanque aí, meu filho. Tá no tanque aí, meu filho. Acabou os tempos. O objetivo é que foi tomado. Pode ir no carrinho, cara. Pode ir, pode ir. Eu vou de a pé mesmo. Vou em dois pés, vou em dois pés, vou em dois pés. Que susto! O cara está lá em cima, o cara está lá em cima. Estão pegando a seta de novo. Caramba, esse maluco não se sai da nossa bandeira. Mas não tem problema não, a gente vai ganhar essa parada. A gente vai ganhar essa parada, pode ter. Aqui em cima não tem ninguém. É tudo você lhe atacar, vai. Deixa eu deixar aqui nessa aqui de baixo. Achei que era um maluco ali, viu. Juro para você. Vai. 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 Ambaso? O que é isso? Fogo ao norte da sua localização. Aparece a minhasitências de dança. É tudo você lhe atacar, vai. Pegassei, 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 pegassei. Ah é amigo. Caceta! O que é isso meu? Viste um barco, um barco Nem adianta Não vou nem ir, vai acabar a partida Não vou nem ir Eita pega, foi Olha o sniper lá de cima A partida também está acabando Vai ser vitória nossa Opa, chegou um tanque aqui na E Ae time, ganhamos É isso ai galera O vídeo vai ficando por aqui Não se esquece de deixar um like Se inscrever no canal e compartilha com os amigos Beleza? Valeu, falou, fui Tchau 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 Tchau